Namastê! Hoje a gente está começando uma série de podcasts e nesse primeiro eu resolvi falar com vocês quem é Hermógenes? Quem é o professor Hermógenes? Eu sei que talvez algumas pessoas já conheçam, mas eu queria contar um pouquinho da história dele para vocês. Então o professor Hermógenes, ele foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. Lá, meados da década de 50, início da década de 60, ele teve contato, eu vou explicar um pouquinho como, ao yoga. E aí ele viu a transformação que aquilo trouxe para a vida dele e resolveu espalhar isso para muita gente. Então o professor, na vida dele, ele escreveu quase 30 livros sobre yoga. O professor, ele é a referência para muitos professores de yoga no Brasil. Essa memória maravilhosa do professor Hermógenes que deixa para nós um sorriso de sabedoria, que sempre nos faz lembrar de coisas boas, alegres e profundas. E que nos inspira até hoje, e vai inspirar durante muitas gerações, as pessoas a encontrar um estado de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. E uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho bem legal. Professor Hermógenes, ele era um guru? Isso é uma coisa bem interessante, né? O que é um guru? Guru, essa palavra quer dizer, gu, escuridão, ru, que tira da escuridão. Então é uma pessoa que te tira de um caminho ruim, e te leva para um caminho bom. Então o que eu posso dizer, assim, que os verdadeiros gurus, eles não se auto-intitulam, eu sou um guru. Se a pessoa fala para você, eu sou um guru, eu sou um mestre iluminado, toma cuidado. Porque isso os alunos colocam, não, fulano é meu guru, fulano é meu mestre. Então o que eu posso dizer do meu coração, o professor Hermógenes é o meu guru. Mas se ele escutasse eu falando isso, ele ia brigar, porque o professor era uma pessoa extremamente simples, extremamente de todos, e não gostava que as pessoas colocassem essa barreira, né? Diferenciando. O que ele falava era assim, meu amigo, eu sou um professor de yoga, que ensino há muito tempo, e quero passar esse conhecimento para você. Agora, o que eu posso dizer, na minha vida pessoal, ele foi um guru, porque ele me tirou de um caminho talvez não muito bom, e me levou para o yoga, que é um caminho que eu sou apaixonado, e a gente vai estudar cada vez mais juntos aqui. Então vamos começar, lá na infância do professor. O professor nasceu em Natal, 1921, no dia 9 de março de 1921. Ele era de uma família muito pobre, pelo que o meu avô contava, realmente assim, família que passava necessidade. O pai dele era um funcionário público, e a mãe era uma costureira, que eles chamavam de costureira de roupa de carregação, que era assim, uma roupa meio de lona, bem rústica, né? Para as pessoas trabalharem. Então, ele tinha cinco irmãos, ele era o irmão caçula. Na verdade, tiveram até outros que morreram naquela época, né? Era difícil, medicina e tal. Então ele conheceu os cinco irmãos, e ele era o mais novo deles, tá? Então nessa infância, o professor, depois que ele entrou para o yoga e tal, e começou a rever a vida dele, ele começou a ver que desde a infância, ele já foi absorvendo alguns ensinamentos, que a vida traz para a gente. Como traz para a sua vida, traz para a minha, traz para a vida de todo mundo. A própria vida vai ensinando a gente, né? Então uma coisa que ele dizia muito, e que quando ele contou, assim, eu fiquei até emocionado, né? Que ele uma vez escutou a mãe falando com o pai, assim, à noite, as crianças dormiam em rede. Você imagina, né? 1921, lá em Natal. Imagina como era Natal naquela época, né? E ele escutou a mãe falando assim para o pai, nossa mãe, a gente não tem comida para todas as crianças. E aquilo, né? Tocou muito ele, era garotinho, aquilo ficou gravado na memória. E aí a primeira lição que o professor dizia é que, assim, se a gente não aprende a crescer na adversidade, que no caso ali era pobreza mesmo, financeira, falta de comida, você não vai aprender a crescer quando a vida estiver te dando de tudo. Então isso é uma lição. Às vezes quando a vida te dá uma dificuldade, te dá um desafio, te dá uma dor, nessa dor, nessa dificuldade, nesse desafio, que a gente tem a oportunidade de crescer mais e aprender mais. Então a dor, muitas vezes, é um excelente professor para a gente. Segunda lição, que o professor teve já na infância, muito legal. Ele dizia que eles nadavam lá nas praias de Natal, praia do meio, quem já foi a Natal talvez conheça, e que era uma praia que tinha onda, tinha correnteza e tal. Ele, garoto, muito afoito, foi entrando no mar, e a correnteza começou a puxar ele, e afogar ele mesmo, levar ele para longe. Ele não nadava muito bem. E aí teve uma história muito legal. Ele diz que foi se aproximando, os amiguinhos conseguiram sair, chamaram alguém para ajudar. Vem um menino que nadava bem, talvez fosse até o salva-vida ali, não sei se nessa época tinha salva-vida, mas que nadava bem. Foi se aproximando dele, e deu um ensinamento para ele. Ele falou assim, não tente me ajudar. Relaxa. Relaxa o corpo, se acalma, que eu vou te tirar daqui. Não lute, não tente nadar. Então o professor viu aí o ensinamento também, né? Muitas vezes quando a gente está no meio de um furacão, de uma tempestade, ou de uma revolta do mar, de uma ressaca, e a gente, quem entra e mergulha em praia, ou quem surfa e tal, sabe. Se a gente é puxado pela correnteza, quanto mais a gente rema contra a correnteza, mais cansado a gente vai ficar, e menos chance de sair do mar a gente vai ter. Então quando esse rapaz falou, relaxa, se acalma, que eu vou te tirar daqui, foi isso que o professor aprendeu. Em momentos de dificuldade, de muita dificuldade, tem momentos que a gente precisa relaxar, confiar, entregar, e que as coisas vão melhorar. Então essas duas lições ficaram na mente do professor de uma época de infância, muito pequeno. Então como eu estava falando, como a família dele era muito humilde, humilde mesmo, financeiramente, um dos caminhos naquela época, e acredito que até hoje aconteça isso, é a pessoa pensar numa carreira militar. Por quê? Porque no exército, pelo menos ele vai ter comida, vai ter onde dormir, vai ter o que estudar, vai ter o que aprender. Então muitas famílias mais humildes incentivavam os jovens a fazer uma carreira militar. Então o professor foi assim. Ele pensou, nossa, a vida está tão difícil que pelo menos no exército eu vou ter isso, vou ter comida, vou ter lugar para dormir, vou ter um soldo, que eles chamam, um salário, e eu vou conseguir sobreviver. Então ele foi ser militar. E ele pensou em fazer a formação na academia militar que tinha no Rio de Janeiro. Só que imagina o que era uma viagem naquela época de Natal para o Rio de Janeiro. Eles não tinham condições. Então o irmão dele, que já trabalhava na época no Banco do Brasil, conseguiu um empréstimo para ele vir tentar fazer os exames da carreira militar. Então teve alguns percalços nesse caminho. Ele não passou no primeiro exame, foi uma tristeza. E aí ele foi, depois ele passou no outro exame. E imagina, quem conhece o Rio de Janeiro, naquela época, imagina naquela época. Isso a gente está falando década de 30, quase 40, né? Ele veio de Natal e tinha uma tia que morava, ele até brincava, o professor brincava muito, que era no sertão de Madureira. Imagina o que era Madureira. E ele falava, era na roça de Madureira. E ele conseguiu uma bolsa, num curso para estudar, que era no centro do Rio. Então de Madureira para o centro do Rio, naquela época, ele falou que o percurso demorava quase três horas. E como ele não tinha dinheiro, ele parava na central do Brasil, que é onde tem os trens, para beber um copo de leite. Porque ele lembra que naquela época tinha uma campanha que o governo dava um leite e um pão para quem quisesse. Era uma campanha do governo. Então ele parava ali, tomava seu leite, seu pãozinho e ia para o estudo. E assim foram alguns anos. E, como eu estava dizendo, teve alguns percalços, não entrou na primeira turma, teve um problema de visão, teve algumas decepções, mas o professor conseguiu entrar na academia militar. E aí é interessante, muita gente também me pergunta hoje em dia, poxa, o professor é um homem totalmente espiritualizado, totalmente da paz. E era militar. Como é que é essa relação dele militar com o yoga? E o professor, assim, sempre foi muito grato ao exército. Ele permaneceu no exército a vida inteira. Isso é muito bonito de falar. Quando ele se reformou, quando ele saiu do exército, já era coronel. Então ele fez uma carreira militar. E ele dizia que muitos pontos da rotina do militar ajudaram ele a virar um professor e ser um praticante de yoga. Por exemplo, a gente pode pensar logo na disciplina, né? A disciplina do militar, de acordar cedo, de fazer exercício, de se alimentar bem. Isso tudo tem a ver muito com o yoga. Se a gente não tiver disciplina, se a gente não tiver força de vontade, a gente não caminha no yoga. O yoga é uma disciplina, o yoga é uma prática. Se eu não tiver o empenho de todo dia praticar, de todo dia tentar me melhorar, me modificar, eu não vou ter os efeitos que eu quero. Então essa carreira militar deu essa base. Uma vez, agora eu lembrei de uma história muito legal. Uma vez perguntaram isso para ele numa palestra. Professor, quando o senhor era militar, o senhor se cumprimentava assim, né? Agora no yoga, o senhor se cumprimenta assim. E como é que seriam os dois? Ele falou, então eu vou fazer assim. Então o professor, tudo ele tinha uma brincadeira. E ele tinha muito orgulho, sabe dessa carreira militar. É lógico que ele foi um militar um pouco diferente. Ele foi logo para o meio acadêmico, dentro do colégio militar, ele virou professor. E aí tem umas histórias muito legais. Tem uma história que ele gostava de contar e que há pouco tempo eu encontrei num restaurante aqui, vegetariano do Rio, um aluno dele, que disse que fazia parte dessa turma. Olha que legal. O professor, ele sempre, também por essa formação militar, prezou muito pela ética, pelo caráter. Tanto que o primeiro livro que o professor escreveu foi um código de ética para os alunos do colégio militar. Olha que legal. Então esse foi o primeiro livro da vida do professor. Foi um livrinho pequenininho que ele ensinava sobre ética para os alunos. Então essa pessoa que eu encontrei me confirmou essa história. O professor dizia que ele queria passar para os alunos a importância da verdade, da confiança, da ética, do caráter. Então o que ele fazia? Ele dava na época história e filosofia no colégio militar. Então ele marcou uma prova e ele falou para a turma dele, olha gente, essa prova não é para consultar. É uma prova sem consulta. Eu vou deixar vocês fazendo a prova e eu vou precisar ir lá em cima resolver uma coisa lá com o diretor, com o comandante, não sei. E confio em vocês, tá? Tá bom, tá bom. E aí o professor saiu, ficou um tempão lá, deixou a turma. E quando ele chegou, um dos alunos estava olhando num livro. Ou seja, estava colando, né? Que a gente chama na época de escola de colar. Estava lá colando. E aí a turma ficou em silêncio, esperando que o professor fosse dar uma bronca danada, pegar a prova desse aluno e dar zero, né? E aí o professor chamou ele na frente e conversou com ele. Falou, fulano, você quer, você quer ser, quer só a nota, né? Você está olhando no livro, você quer acertar e quer tirar 10. Essa é a tua intenção. Você não está preocupado se você vai aprender, você não está preocupado na confiança que eu dei para você. Você quer tirar 10, não é isso? Aí o aluno já ficou muito sem graça, né? Imagina. Aí o professor pegou a nota dele e deu 10. Escreveu 10, toma aí, você quer 10, você vai tirar 10. Muito incomum, né? Essa maneira de ensinar, mas muito inteligente. Porque se o professor desse zero, rasgasse a prova, era o que todo mundo esperava dele. Era o que acontecia com quem colava, né? Todo mundo aqui passou na escola já deve ter visto essa cena, né? O professor deu zero porque estava colando. Mas aquele 10 fez aquele aluno refletir que assim, será que vale a pena eu ter o resultado passando por cima da minha ética, da minha verdade, do meu caráter, será que vale a pena? Aí o professor conta que o aluno ficou tão constrangido que ele ficou o ano inteiro pedindo, professor, por favor, muda minha nota, tira aquele 10, eu não mereço aquele 10. E o professor falou, não, meu filho, você vai ficar com 10 e você vai refletir sobre isso. E esse senhor que hoje em dia é um senhor, né? Na época era uma criança que eu encontrei, ele falou, Tiago, aquele 10 não mudou a vida só daquele aluno, mudou a vida da turma inteira. Porque o professor mostrou na prática que eu podia ser esperto e ganhar muito dinheiro, mas que se eu ganhasse muito dinheiro passando por cima dos outros, enganando os outros, usando de meios não legais, de que valeria? Esse senhor até ele falou mais, ele falou, olha, seu avô marcou tanto na época do colégio militar e ele falou tanto de Deus, da consciência que eu mudei a minha vida completamente. Hoje eu sou um espírita, praticante, estudo, minha família toda se tornou, estuda a espiritualidade porque eu fui aluno criança do seu avô. Então, com certeza, o professor, mesmo na época, isso eu estou falando, gente, antes do yoga, então mesmo nessa época, antes do yoga, o professor já tinha esses valores espiritualidade, ética, verdade, tá? Isso é muito importante a gente pensar. Mas aí, a vida seguiu, o professor foi crescendo, né, na carreira militar, até que um dia, 35 anos, ele começou a reparar que no final da tarde, ele sempre tinha febre e cansaço. Foi a vários médicos, os médicos não chegavam a um diagnóstico correto, a doença foi agravando, até que um médico conseguiu diagnosticar que era tuberculose. tuberculose, naquela época, a gente está falando aí, década de 50, né, era uma doença muito grave, muita gente tinha tuberculose e muita gente morria de tuberculose. Então, o tratamento era longo e a pessoa tinha que ficar meio que isolada das outras pessoas, porque poderia passar, né? Então, professor, imagina, aos 35 anos de idade, né, no vigor da vida ali, querendo crescer, já estava casado com a minha avó, que, por sinal, era professora também do Instituto de Educação, já tinha a minha mãe e minha tia, que eram as filhas, e a tuberculose praticamente teve que aposentar ele. E ele começou a pensar, caramba, como é que eu vou viver com 35 anos com uma doença tão grave assim, como é que eu vou seguir, né? E aí a gente vai ver como que o professor fez esse passo a passo, como que a doença mudou a vida do professor. Papai, mamãe, duas irmãs, meu irmão e eu. Eu era o caçula. A minha infância foi muito feliz apesar da pobreza. E talvez, talvez, principalmente, e agradeço a Deus a pobreza, a pobreza é um desastinho. Quem não crescer na pobreza, não vai crescer na riqueza. Até certa altura da minha vida, eu desenvolvia o tipo normótico. Eu ouvi falar dessa doença, normose? Não. Talvez até que eu li meus livros já saiba o que é. Normose é a doença de ser normal. Então, era o normótico. Ou seja, era igual aos outros. Comia o que não devia, bebia o que não devia, pensava o que não devia, sentia, gozava, desfrutava o que não devia e o resultado, de repente, o diagnóstico ou a tuberculose, que já avançara muito na destruição dos meus pulmões. E eu me via ali ameaçado, ou de morte, ou de aposentadoria, naquela altura da minha vida, muito jovem ainda. o médico, quando viu as minhas radiografias, ele sentiu compaixão, sentiu piedade, ele sentiu medo do quadro. Mas ele não encontrou o mesmo em mim. A minha emoção não foi essa de pavor. Já era um trabalho sobre uma emoção que deveria ser de derrota, já era um trabalho de convicção positiva. fazer esporte. E ele, poxa, com 36, 37 anos, falou, cara, como é que eu vou me aposentar, como é que eu vou levar uma vida totalmente doente, mesmo dizendo que eu estava curado. E aí, são aquelas coisas que a gente acredita, não acredita em coincidência, mas que são coisas que Deus coloca no nosso caminho, a espiritualidade. Ele andando pelo centro do Rio, ele encontra dois livros. e o interessante dessa história é que eram dois livros que na época não tinha livro de yoga em português, não existia. Então, era um livro em inglês e um livro em francês. E o interessante é que o professor não dominava bem nem o inglês nem o francês. Ele lia em inglês, mas o básico ali, né? E o mais legal é que os livros se complementavam, porque um livro falava muito dos poderes de cura, do yoga, de transformação, de saúde. inclusive esse professor tinha tido um problema também de saúde relacionado à respiração. E o outro livro falava só de asanas. Mostrava os asanas, ensinava e dizia o que era bom. Então, o livro complementou o outro. O livro que falava do poder de cura motivou o professor a estudar mais, a conhecer. E o livro de asanas, ele começou a praticar as posturas. Agora, o mais engraçado, né? Que ele tinha que praticar escondido dentro do banheiro. Por quê? Porque o médico tinha proibido ele de qualquer tipo de exercício. E a minha avó, lógico, seguia a orientação do médico. Então, ele dizia que ele se trancava no banheiro. Antigamente, as casas tinham banheiros maiores. Ele se trancava, botava uma esteirinha ali e começava a fazer respiração, postura, meditação, respiração. Aí, outra história da minha mãe e de minha tia. Não lembro se era minha mãe ou se minha tia. Um dia, abriu o banheiro, assim, e viu ele de cabeça pra baixo, com a perna dobrada e tal. Imagina, uma criança ver o pai todo lá fazendo uma coisa totalmente esquisita. Aí, minha mãe e minha tia falaram que eu fiquei chocada, né? E aí, ele falou, não, não se preocupa, eu tô ficando bom, eu vou ficar bom, não sei o quê. E, seguiu praticando. E, praticava, horas por dia, porque ele tava em casa e ele sentiu que aquilo realmente tava mudando a vida dele. E ele se transformou em outra pessoa. Como diz ali, né? Morre o homem velho, nasce o homem novo. Virou outra pessoa. Ele emagreceu, ele começou a perceber a respiração, a força física, a saúde, já não adoecia. E ele achou, ele viu que aquilo ia realmente, assim, transformar ele e poderia transformar outras pessoas. Aí tem uma coisa que ele diz que é muito bonita, ele falou assim, nossa, eu encontrei o mapa da mina do tesouro. Encontrei o tesouro. Eu não posso guardar isso só pra mim. Isso seria egoísmo. Eu tenho que ensinar as pessoas isso. E aí, ele estudou muito mais, né? Foi nos livros da Índia, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, vários livros de mestres indianos e escreveu o primeiro livro dele dentro do Yoga, que é o Auto Perfeição com Hatha Yoga, que hoje é uma referência no mundo do Yoga. Talvez é o livro mais vendido no Brasil, com certeza, e um dos livros mais vendidos no mundo, nesse termo do Hatha Yoga. Quando encontrei dois livros na livraria, eram livros pequenos, que mostraram algo muito maior que o Yoga pode fazer para mim, para poder fazer para mim, para caprichar, para aprender, para aproveitar o que eu lhe ensinava. Então, ele escreveu o Auto Perfeição, o livro virou um best-seller, imagina, ninguém falava Yoga naquela época aqui no Brasil. Até existia alguns professores em São Paulo e tal, mas que não tinham contato, né? Então, o professor foi convidado para palestras no auditório do Jornal Globo, em várias empresas, virou quase que uma celebridade, esse livro, né? Ele virou uma celebridade e o livro virou um best-seller. E aí, começaram a surgir os pedidos que o professor desse aula de Yoga. Aí, foi uma questão para o professor, porque ele tinha lido nos livros indianos que o Yoga era uma coisa muito sagrada, né? E que, alguns livros diziam que a gente não poderia cobrar para dar Yoga. E aquilo, o professor ficou com aquilo na cabeça e tal, até que uma uma psicóloga até muito famosa na época, amiga pessoal do professor, ligou para ele e deu, tipo, uma bronca nele. Falou, professor, o senhor não tem o direito. O senhor fez o livro, o senhor mostrou o caminho, agora é o seu dever ensinar essas pessoas. E aquilo deu uma chacoalhada no professor, né? Falou em dever, ele ficou, ele falou, realmente, eu tenho que passar, né? Ensinar isso para as pessoas. e aí tem o caso de um amigo dele, muito querido, o senhor Noia, que ajudou ele a achar uma sala na academia, não falou nada, olha que história legal, ele não falou nada para o professor, achou uma sala na Uruguaiana, uma cobertura, reformou a sala, montou toda e convidou o professor, falou, professor, vamos lá no centro comigo. Chegou lá e falou para ele, professor, olha assim, aqui é a sua academia de Yoga, comece a dar aula. Falou, não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com pagamento, se o senhor não conseguir, eu vou cuchar isso para você enquanto o senhor precisar. Graças a Deus, desde a primeira semana, a academia teve muitos alunos e o professor conseguiu se manter, né? E conseguiu ajudar milhares de pessoas. Isso que eu gosto de falar, assim, o professor Hermós, o método Hermós, o Hatha Yoga, ele tem uma diferença muito grande, porque ele tem 60 anos de resultado, gente. Assim, eu, né, só há 20 anos acompanho, mas leio e tem depoimentos nos livros, há 20 anos eu acompanho isso de perto. Pessoas que chegam lá, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, medo excessivo e doenças das mais variadas, vão recuperando a sua saúde, vão mudando a sua vida e muitas vezes até conseguindo se libertar dos remédios também. Então, isso é a rotina diária do Instituto. E é muito bonito, porque, assim, isso foi a missão que o professor colocou. Lá no início, ele dizia que a Academia Hermós, o Instituto Hermós, deveria ser quase como um hospital, sempre aberto para qualquer pessoa, quem pudesse pagar e quem não pudesse, e que pudesse ajudar essas pessoas a mudar o seu estado de saúde, seu estado de saúde física, mental e espiritual. E é esse o nosso lema até hoje. A Academia segue ajudando as pessoas a mudar as suas vidas. Então, olha que legal, o auto-perfeição virou um best-seller. As pessoas procuravam o professor e ele, lá no início, ele queria ensinar e queria espalhar cada vez mais. Então, ele continuou estudando, continuou escrevendo, logo depois veio o Yoga para Nervosos, que também é outro livro que salvou a vida de muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de estar com o professor em vários congressos pelo Brasil e até em Portugal e outros países. Eu presenciei muitas vezes, a pessoa via muito emocionada falar com o professor, professor, os seus livros, a sua aula, as suas palestras salvaram a minha vida. Eu estava depressivo, pensando até em suicídio, quando eu li o Auto-Perfeição, quando eu li Yoga para Nervosos, quando eu assisti o senhor falar, eu mudei a minha vida. Isso eu vi algumas vezes, as pessoas muito emocionadas virem agradecer o professor. Então, a Academia Hermosa é fundada em 62, na rua Uruguaiana, 118 coberturas. E aquilo ali, gente, muita gente falava isso, virou um oásis de paz. Essa imagem é bonita, um oásis que, vocês sabem, lá no meio do deserto, tem um oásis de plantação, de água e tal. Então, alguns alunos falavam isso, a Academia Hermosa é um oásis de paz no centro do Rio. Porque, imagina, o centro do Rio é a parte mais caótica da cidade, muito barulho, muita agitação, muito estresse, muita correria. e as pessoas chegavam ali na Academia e encontravam essa paz, essa espiritualidade, esse carinho, essa saúde. Então, os encontros com o professor na Academia mudaram a vida de milhares de pessoas. Eu digo milhares sem nenhum medo de estar exagerando, porque lá no início a Academia teve quase mil alunos e durante 60 anos, então, você imagina quantas pessoas passaram pela Academia até hoje e que com certeza levaram um yoga de verdade para as suas casas. Então, hoje as pessoas ficam muito voltadas à questão da yoga muito no corpo físico. Mas o yoga vai muito além, ele vai trabalhar as suas emoções, os seus pensamentos, a sua alimentação, o seu estilo de vida, a sua maneira de se relacionar com o sagrado, que pode ser sua e pode continuar. Se você é católico, seja um bom católico, se você é evangélico, seja um bom evangélico, se você é espírita, se você é do Umbanda, se você é do Budismo, continue as suas práticas e o yoga ainda assim vai te ajudar muito. O yoga não quer que você saia da sua religião, ele quer te transformar num ser humano mais completo até para você poder cumprir melhor ainda a sua espiritualidade. Nessa época, em 65, mais ou menos, foi a primeira vez que o professor foi à Índia. Então imagina como é que era a Índia em 1965, se hoje já é um país bem diferente, naquela época era muito diferente. E aí o professor já tinha academia, já tinha escrito, já tinha muitos alunos, já tinha estudado muito, então ele já tinha um corpo de conhecimento grande sobre o yoga, sobre a meditação. E aí ele teve a oportunidade de encontrar vários mestres que naquela época ainda viviam. A gente pode citar, por exemplo, ele teve em contato com Madre Teresa de Calcutá, ele conheceu o Dalai Lama, ele conheceu o Krishnamurti, que talvez para muita gente não é tão famoso, mas dentro do yoga, quem não conhece, eu recomendo que pesquise aí quem foi Krishnamurti. Ele conheceu o Swami Tidananda, que era discípulo de um grande yoga, que era o Shivananda. ele conheceu o Sai Baba, que foi muito importante na vida do professor. Então ele conheceu muito dessa cultura indiana para trazer para o Brasil e para os ensinamentos. Então o professor, ele foi à Índia, teve contato com esses grandes mestres, com esses grandes seres, e aí ele continua escrevendo. O professor, eu já falei, ele escreveu quase 30 livros, entre traduções, livros dele mesmo, entre livros técnicos do yoga e livros poéticos de pensamentos, mas que são o yoga. Isso é muito legal, porque toda poesia e o pensamento do professor, ela tem um fundo para a gente pensar e mudar a nossa mente, procurar a espiritualidade, procurar um caminho melhor. Então, muitos livros de pensamentos e poemas do professor, ele mesmo dizia que tinha mais yoga do que os livros que a gente considera técnicos de yoga. Então o professor, ele foi um grande escritor, escrevia muito bem. Então, não sei aqui, talvez alguns de vocês já tenham lido algum livro do professor, ou então procurem ler, que assim, você vai sentir como se o professor estivesse conversando com você. É uma leitura muito boa, muito fácil. E esse é um dos grandes méritos do professor. é pegar talvez uma cultura da Índia tradicional, de uma tradição milenar, que ele estudou muito, que ele foi muito a fundo, mas tornar de uma forma gostosa, prazerosa, para o nosso, para o nosso povo brasileiro, para a nossa língua, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Isso, o professor, é como se assim, ele mastigou tudo para a gente e deu tudo prontinho. Isso é uma coisa muito importante, gente. porque assim, não é fácil estudar, eu digo porque eu também gosto de estudar esses livros muito tradicionais, muito antigos, em Sanstro, é uma outra cultura, é uma outra época. Também é interessante, mas você conseguir extrair a ideia, o principal, o que vai fazer diferença na nossa vida e aplicar e colocar no nosso dia a dia e colocar na vida da cidade, da família, é isso que é o yoga. O yoga não é para a gente estar lá na montanha, levitando e pensando, não, o yoga é para a gente viver a vida, para ter família, para trabalhar, para viver, mas em paz, feliz, com um propósito de vida. Isso é muito importante, o yoga vai te dar um propósito de vida. Então, essa coisa do livro poético, o professor tinha uma explicação muito interessante. Grandes mestres, podemos citar aqui, por exemplo, Jesus Cristo, ele ensinava como? por meio de parábolas. E as parábolas nada mais são do que histórias que mexem com a nossa imaginação. Todas as parábolas são uma história. Por que ele contava uma história? Porque a poesia, a parábola, assim como a música também, ela faz você, entra no seu coração mais fácil do que se a gente ficasse só na parte teórica, muito erudita. Então, às vezes, uma poesia pequena faz você refletir mais do que um livro inteiro de teoria. Então, o professor falava muito isso, a importância da poesia, a importância das parábolas, das histórias, porque isso a gente aprende. Pode lembrar de você quais histórias que marcaram a sua vida, qual história que você lembra, o ensinamento que você lembra. Provavelmente, ele vem numa forma de alguma história que alguém te contou, porque isso fixa melhor na nossa mente, no nosso coração. Então, o professor, ele se torna uma referência no mundo do yoga. Todos os professores no Brasil, isso sem dúvida, tem alguma influência do professor. Isso eu posso dizer, todos os grandes professores, que a gente tem grandes professores hoje, de alguma maneira, ler algum livro, conhecer, assistir alguma palestra, estudou junto. Isso, não tenho medo em falar isso. O professor é uma referência no mundo do yoga. E vai ser sempre, pelos livros, por tudo que ele fez. Então, ele começa a viajar o Brasil inteiro, até outros países, como Portugal e outros, Argentina e tal, dando palestras, dando workshops, dando retiros, ensinando o que é o yoga. e aí ele começa a ser convidado para muitos congressos de yoga e não só de yoga. Congressos médicos, isso é muito interessante, porque aí começa a ligação do professor em ver que o yoga poderia ser um grande aliado da medicina. O que a gente hoje chama yoga terapia é aplicar as ferramentas do yoga de uma forma terapêutica. Como que o yoga pode trazer saúde? de como que o yoga pode contribuir até mesmo num tratamento, por exemplo, oncológico. Eu mesmo tive essa oportunidade de fazer um tratamento de yoga terapia, yoga com pacientes oncológicos. Hoje isso é muito, cresce muito no mundo, né? Meditação nos hospitais, meditação nas escolas. Então, isso está difundido. Mas naquela época, o professor foi um pioneiro nisso também. E olha, ele foi convidado lá na década de 70 para ensinar yoga na Santa Casa, que era o hospital de referência no Brasil inteiro. A Santa Casa aqui no Rio era o hospital. Então, ele foi convidado para ensinar yoga, respiração para pacientes com problema de respiração no pulmão. Isso década de 60. Olha que coisa legal, né? Então, o professor, gente, aí tem uma história engraçada, né? O professor, ao mesmo tempo que ele respeitava muitos médicos, ele gostava de desafiar um pouco, né? Essa medicina que às vezes fica muito focada só numa parte do corpo ou remédios, muitos remédios para tratar e às vezes um remédio causa uma coisa boa mas atrapalha em outra, né? Tem algumas questões, mas o professor gostava de brincar com isso. Então, às vezes, a gente ia para um congresso médico e o professor falava sobre yoga e começava a contar piada sobre médico. E aí era muito legal porque os próprios médicos entravam na brincadeira, riam e tal, mas sempre numa de fazer uma reflexão, né? Para onde que a medicina está caminhando? Para onde? De novo, gente, reforço aqui o respeito do professor e o meu respeito por toda a área médica, por tudo que a medicina faz e mudou e criou. A gente tira o chapéu completamente para a medicina. O que a gente às vezes critica é a mal medicina, né? O excesso de remédio, o excesso de separar o corpo em várias partes, achar que a emoção... Muitos médicos, infelizmente, antigamente era mais, hoje isso é quase impossível, mas não vi uma ligação direta na questão emocional do paciente como isso ia refletir numa doença ou na alimentação, né? A pessoa que se alimenta muito mal não vai ter saúde, isso é óbvio. A nossa saúde está na nossa feira, na nossa geladeira, na nossa cozinha. muito mais do que no remédio que eu tomo. Isso é, gente, isso é uma coisa que acho que parece até óbvio, né? Se você se alimentar mal, você não vai ter saúde. Ponto. Só que alguma parte da medicina ficou um pouco distante disso, né? Então, a nossa crítica, assim, não é para a classe médica de maneira nenhuma. É só trazer reflexões que o yoga pode ajudar nisso também, tá? Então, o professor, ele foi pioneiro em muita coisa, gente. Isso que é muito legal na história dele. Antigamente, o professor foi um dos primeiros a falar em medicina holística, em medicina alternativa. Isso não existia, praticamente. Meditação. Você imagina alguém falar em meditação na década de 60? Era muito raro. Vegetarianismo, alimentação integral, arroz integral. Cara, isso na década de 60 era uma coisa de outro planeta. E o professor já estava ali no livro dele. A base da saúde e alimentação, não consuma açúcar branco, uma série de coisas que hoje a gente, né, virou quase que já até uma cultura, né, da boa alimentação, mas naquela época não era assim, né? Imagina, o professor se tornou vegetariano naquela época, existia restaurante vegetariano? Quase que nenhum. Então, são coisas que o professor foi um dos primeiros a falar. Holístico, né, ver o homem como um todo. É óbvio que uma pessoa emocionalmente desequilibrada, estressado, ansioso, isso já está comprovado cientificamente. O que vai desenvolver? Estresse, gastrite, enxaqueca, isso quando não fala de doenças mais graves. mas é óbvio que o estilo de vida de uma pessoa, as suas emoções, os seus pensamentos, estão ligados diretamente à saúde, gente. Isso não tem como a gente negar, né? Então, o yoga vai falar sobre isso tudo. Como mudar o estilo de vida, como mudar a alimentação, como mudar a forma de pensar. Então, o professor, ele, essa referência até hoje, tá? Em todos esses termos, se você for lá no livro, no curso, no nosso curso, e prestar atenção, pô, auto-perfeição com rata yoga. Lá atrás, em 60, o professor escreveu esse livro final de 50, em 60, ele já falava sobre alimentação, ele já falava sobre emoções, ele já falava sobre relaxamento, ele já falava sobre estresse. Então, realmente, assim, isso, anos 60. Hoje, 2019, você imagina o quanto isso ainda é muito mais importante, né? Então, uma coisa que, uma das definições do yoga, tem várias definições, que eu gosto mais do professor também, é que o yoga busca trazer para a gente uma coerência entre pensamento, palavra e ação. Isso é muito importante, gente. O que eu penso é o que eu faço, e o que eu faço é o que eu falo. Eu não posso pensar de uma maneira, agir de uma maneira e querer ensinar os outros a fazer de outra maneira. Isso não é yoga. Yoga é união. União, coerência, pensamento, palavra e ação. E o professor, gente, era essa coerência. Acho que o grande mérito, assim, da vida do professor é ser 24 horas o que ele ensinou. O que ele ensinou para a gente era o que ele vivia. uma vida simples, com propósito, uma vida feliz, uma vida feita para ajudar as pessoas, uma vida saudável. Então, isso é muito importante. O yoga é uma filosofia de vida. Ele é para ser vivido 24 horas. Eu não pratico yoga se eu falar para você assim, ah, eu só faço postura uma vez na semana na academia tal. e não faço mais nada. Gente, isso é um pedacinho muito pequeno do yoga. Tá? Tá dentro do yoga? Tá. Mas isso não é o yoga como um todo. As pessoas que usam o yoga só para o corpo, o professor brincava, estão comendo a casca da banana e jogando a banana fora. O yoga pode transformar a sua vida de uma maneira muito mais profunda do que transforma o seu corpo. Ele vai transformar seu corpo também. Vai te trazer saúde para o corpo também. Mas isso é um a mais. Tá? O que ele faz com a nossa mente, com a nossa saúde, com o nosso propósito de vida, com o nosso entendimento, com o nosso entendimento de nós mesmos. Se eu não olhasse para dentro, eu não ia conseguir conviver bem com isso. e aí é onde adianta a meditação, onde adianta o yoga, quando eu começo a achar que parte dos meus, das minhas soluções estavam em mim. E eu não tinha essa sabedoria antes. E veio uma menina que me perguntou se eu queria fazer yoga. Eu falei, não, não. Ela falou, é, você pode. Eu falei, é, é verdade, ainda com o deboche. Aí ela falou, por que você não faz? Aí eu falei, porque... porque eu não tenho grana, porque eu acho uma loucura, porque eu também não vou procurar. Ela falou, você achou, eu vou te dar aula. E essa pessoa me dá aula até hoje. Eu construí um porto seguro em que ninguém me tira, porque está em mim. Sabe? É muito maior do que eu vou ser flexível, eu não vou ser flexível, eu posso fazer essa postura, eu não posso fazer essa postura, tá? Então, postura é importante, mas não é tudo. Tá bom? Então, como eu falei, o grande trabalho do professor foi isso. Foi pegar todo esse conhecimento da Índia, védico, milenar, 10 mil anos, trazer para os dias de hoje. Trazer para você que está aí, trazer para mim, que sou pai de família, trabalho no Rio de Janeiro, cidade caótica, mas procuro manter meu equilíbrio, procuro manter minha saúde. Esse é o grande mérito, talvez, do professor. E o professor também fez estudos muito interessantes, porque o que ele percebeu muito rápido? Para o yoga se espalhar no Brasil, eu tenho que conseguir que as pessoas entendam que o yoga não é só da Índia. O yoga não é só de Shiva, Ganesha, tem que ir para a Índia para praticar yoga. Não, o yoga é da humanidade. Então, ele começou a fazer estudos profundos, comparativos, do que o yoga falava, do que, por exemplo, Cristo falava, do que o Buda falava, do que Chico Xavier falava, do que Krishna falava. E ele começou, lógico, a perceber que todos falavam a mesma coisa. Talvez com uma linguagem diferente, numa época diferente, de uma maneira diferente, mas, em essência, os ensinamentos... Isso a gente percebe também, né? Toda religião, todo caminho espiritual ensina o quê? É você ser uma pessoa boa, você falar a verdade, você ajudar o próximo. Não é basicamente isso? Não fazer com os outros o que a gente não quer receber. Toda religião vai ensinar isso. Não existe religião que vai ensinar o contrário. Então, o professor, ele teve essa visão. se eu começar a ensinar yoga usando também os ensinamentos do Cristo, e aí ele tinha até um retiro, umas palestras que ele dava o nome, yoga do Cristo. O que ele fazia? Ele pegava a Bíblia, os evangelhos, e comparava com os textos do yoga, e via os pontos em comum. Então, ele era considerado universalista. Ele acreditava em Jesus, ele acreditava em Buda, ele acreditava em Krishna, ele acreditava que todos esses nomes, na verdade, é um só Deus, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas é um só Deus, e ele quer dizer a mesma mensagem. Então, é como eu falei agora há pouco, não mude a sua fé, não mude a sua religião, se você gosta, se está te fazendo bem, mas pratique também o yoga, porque o yoga vai te tornar ainda melhor espiritualista, ainda melhor religioso. Isso sem dúvida. ele vai te trazer um caminho prático. Então, o professor era uma pessoa extremamente aberta. Ele era recebido para dar palestras centro budista, ele era amigo pessoal do Chico Xavier, do Espiritismo, do Divaldo Franco, ele era amigo de padres, Padre Zezinho, Leonardo Boff, ele era amigo de pastores evangélicos, ele era amigo de Harekris, em todos esses lugares ele frequentava, dava palestras, comungava. Então, isso o yoga ensina para a gente, né? A espiritualidade está no nosso coração, o nosso templo é o nosso corpo, a gente precisa ter esse contato com o divino da maneira, uma maneira para cada um. Você não precisa seguir A, B ou C, você tem que encontrar essa comunhão dentro de você. Assim era a vida do professor, nesse sentido. Então, isso tudo formou o professor. O que é muito bonito nessa história, e é para a gente já ir chegando no nosso finalzinho hoje, é assim, o yoga e o professor é como se fosse uma coisa só, gente. Isso eu falo muito com meus alunos e com meus amigos. A gente tem que viver o yoga, a gente tem que ser iogues, não adianta a gente querer só fazer postura, não, a gente tem que mudar a nossa vida através do yoga. Isso o professor mostrou que é possível. Isso é uma coisa também muito legal, porque o professor brasileiro, de Natal, militar, ele transformou a vida dele de uma maneira tão grande, tão bonita, tão positiva, e mostrou para a gente que é possível para qualquer um. Eu sempre falo com meus alunos, yoga é prática. Pratica que você vai mudar, que você vai se transformar, que você vai ter. Agora, se não praticar, também não vai ter. Então, a gente tem que parar um pouco de desculpa. Ah, mas, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso. Isso tudo é desculpa, gente. Se a gente realmente entender o que o yoga pode trazer para a nossa vida, é sentar e praticar. meditação, o yoga podem ajudar a gente a melhorar no dia a dia, que acho que isso que é importante. É experiência. Não adianta apenas ler os livros, não adianta apenas assistir esse vídeo, se você não puder em prática na sua vida. E aquilo que nós fazemos é o que nós nos tornamos. Nós nos tornamos o que nós praticamos, o que nós falamos e o que nós pensamos. E é ciência, aí nesse ponto, o yoga é ciência, porque assim, igual dois mais dois é igual a quatro, fez o yoga, a sua vida vai mudar. Isso não, cara, isso eu aposto com vocês, eu faço uma brincadeira com vocês. Pratica 20 dias, todo dia, e vem aqui e fala para mim, não, Thiago, não adiantou de nada. Duvido, cara, isso eu faço um desafio. Se você praticar, vai mudar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela vai esfriando, começa, daqui a pouco já não faz, aí hoje está chovendo, eu não vou, amanhã está sol, eu não vou, ah, eu tenho que buscar minha filha, eu não vou, eu tenho que fazer não sei o que, eu não vou, e sempre uma desculpinha. Ah, é caro, ah, é longe, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não quero mudar. O mais engraçado do ser humano é assim, a gente quer mudar, mas a gente não quer fazer diferente. Isso eu acho uma coisa muito engraçada. Eu quero ter saúde, eu quero ser um cara mais em paz, eu quero ser um cara mais feliz, mas eu não tenho atos no meu dia a dia que me levem para esse caminho. Aí vira uma coisa meio maluca, né, cara? eu quero, mas eu não mudo. Eu quero mudar, mas eu não quero o trabalho que a mudança dá. Então, isso não, sabe, não vai dar certo. Se a gente não mudar o dia a dia, a rotina, as nossas práticas, o resultado não vai ser diferente. Para mudar o resultado, tem que mudar o caminho, senão não tem jeito. Então, o professor, gente, ele sempre defendeu, assim, o yoga é para todos. você que está aí conversando comigo, poxa, eu tenho 80 anos, Thiago, posso fazer yoga? Pode fazer yoga, deve fazer yoga. Eu tenho alunos que começaram a praticar com 85 anos, com 90 anos. Eu tenho alunos de 11 anos, de 12 anos, mulheres, jovens, às vezes até deficientes, a gente tem um aluno querido, Paulinho, muitos anos, deficiente visual. O cara vem de Bangu para fazer aula no centro do Rio todo dia. ele já se dedicou tanto que hoje em dia ele dá aula para outros cegos. E qual é a nossa desculpa? Ah, eu não posso, eu não quero, não sei o que. Não, gente, vamos parar de desculpa, tá? Então, yoga é para todos. Pô, Thiago, eu, poxa, sou amputado de uma perna, posso fazer yoga? Pode fazer yoga. Thiago, eu tenho 3, 4, 5 hernas de disco, posso fazer yoga? Pode fazer yoga. Thiago, eu estou na cama, pode fazer yoga? Pode fazer yoga. Thiago, eu estou velho, pode fazer yoga? Pode fazer yoga. É só a gente perceber o que o yoga pode trazer para a gente. Então, vamos parar com desculpa. Qualquer pessoa pode fazer yoga. Isso é uma bandeira do professor Hermóis, é uma bandeira do instituto, é a minha bandeira. Qualquer pessoa pode fazer yoga, tá? O yoga não é só postura, a gente já falou aqui, é muito mais. Mas tudo o que eu falei para vocês é yoga. A vida do professor é yoga. Os exemplos são yoga, tá? Outra coisa importante, yoga não é ginástica. Ah, você está dizendo que ginástica não é bom? De jeito nenhum. Ginástica é maravilhoso, esporte é maravilhoso. Só que um tem uma proposta e o outro tem outra proposta. O yoga vai cuidar do seu corpo também, mas vai cuidar da sua mente, das suas emoções, do seu pensamento, da sua alimentação. É outra proposta. Agora, devemos praticar esporte diariamente, ginástica diariamente, sem dúvida nenhuma, tá? O que não pode é fazer só exercício físico e chamar de yoga. Palavras do professor Hermógenes, 82 anos, um dos mestres mais antigos do Brasil. Botar o rótulo de yoga naquilo que não é, é o embuste. Eu vejo muito cultivo do corpo, somente. cultivo do corpo. Qual seria a diferença prática da sutanga praticada na Índia e a que a gente vê praticada nas academias hoje no Brasil? Lá na Índia, é na tranquilidade, sem esforço físico. Me preocupa o aspecto comercial que o yoga começou a desenvolver aqui. Simplesmente agindo mecanicamente. Isso realmente é uma distorção em relação ao yoga que desenvolve a consciência. Outra coisa, o yoga ele não cria dependências. Isso é muito importante. Eu não posso depender de ter um CD de relaxamento do mestre tal. Eu não posso depender de ter incenso da Índia. Eu não posso depender de ter almofada da marca tal. Ou tapete da marca tal. Ou depender de ir à Índia para praticar. Não. O yoga é independência. Você, sozinho, com seu corpo, um short, uma roupa qualquer que você queira colocar, de ginástica, ou de praia, de sunga, uma canga, uma toalha de praia, uma toalha de casa, no chão, você faz a sua prática ali de yoga. Você não depende de ninguém para fazer isso. Você não deve criar... O yoga não pode criar uma nova dependência. O yoga é para independência, tá? O yoga é universal. O yoga não é da Índia. Ah, eu tenho que aprender sânscrito para aprender yoga? Não. Você quer aprender sânscrito? Meus parabéns. Muito legal. Mas você não depende de a Índia. Eu tenho grandes professores lá no instituto, professores do Instituto Hermógenes, que pra mim fazem muita diferença na minha vida, nunca foram à Índia. São mestres em yoga, nunca foram à Índia. Tá? O yoga é da humanidade, o yoga não é da Índia. O yoga é autoconhecimento. Isso é muito importante. É eu mergulhar dentro de mim mesmo. Muitas vezes eu fico muito focado no mundo exterior, nas pessoas, nas coisas, como mudar o mundo, como mudar as pessoas. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que conhecer a mim mesmo. Porque eu mudando tudo muda. Eu mudando a minha visão, tudo muda. Então, não tente querer mudar a outra pessoa, mudar o mundo, mudar as situações. Mude a si mesmo. E pelo seu exemplo, as coisas também vão mudando. Tá? O yoga, ao mesmo tempo, ele é um meio e ele é o objetivo. Vou explicar isso rapidamente. Porque a palavra yoga é união. Então, o final do yoga, a meta do yoga é essa união. É eu entender que eu e Deus, a consciência, somos uma coisa só. Que a saúde está dentro de mim, que a felicidade está dentro de mim, que a paz está dentro de mim. Isso é yoga. Mas o yoga também é uma disciplina que vai levar a essa meta. Então, é o meio e o objetivo ao mesmo tempo. Ele é o caminho e também é a nossa meta, a meta da união. tá? E o yoga, ele vai ajudar a gente simplesmente, cara, a ter uma vida com um propósito, a ter mais saúde, a ter uma vida mais simples e completa e ter uma vida mais feliz. E aí, eu termino aqui esse nosso bate-papo perguntando pra você, quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, não é? Acho que não existe nenhuma pessoa no mundo que vai falar que ele não quer ser feliz. E o yoga é um caminho pra uma vida muito mais feliz. tá? Então, vamos praticar. Tome sempre o professor se você quiser como um exemplo, como um professor, como um caminho a seguir, tá? Mas pense sempre, o professor Hermógenes, ele não era diferente de ninguém, ele não era uma pessoa que veio já pronto, não. Ele é um ser humano que ele foi mudando a sua vida e conseguiu atingir seus objetivos, que é possível pra você que tá aí, que é possível pra mim e que é possível pra todo mundo. Tá? Gente, então olha só, vamos praticar yoga, vamos ser felizes, vamos fazer o bem, vamos espalhar o amor. É isso que a gente mais deseja pra todos nós. Vamos ser felizes. Namastê.